Gestalt é o representante de Krofipé ou Despertar da Armadura de Outubro. Em breve receberemos também a tão temida e odiada Comandante Pandora em Novembro. E quais que poderiam ser aí o CR de Dezembro os mais concorridos? Então vamos falar dos seis próximos CRs, para pensar já em Dezembro, Janeiro, Fevereiro, né? Quem são os CRs mais hypados? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Neyndi. Isso aí é Awakened, então bora comentar até mesmo para vocês saberem como que pode impactar o recebimento de um Despertar da Armadura desses seis personagens mais antigos que não temos CR até o momento. Eu vou dar apenas uma especulação bem breve aqui, né? Porque é muito difícil acertar o que a T-Cent vai desenvolver para os personagens, mas eu gostaria que vocês entregassem a brincadeira aí nos comentários também. Então hoje, né, depois da Comandante Pandora, o personagem, né, a unidade mais antiga que nós temos em Sanxia Awakening é o Camus Divino. E coincidentemente teremos o Camus Apuri já em Novembro, né? Será que ele vai vir em Dezembro para fortalecer aí a build de congelamento em Dezembro? Passar aí Dezembro literalmente congelado? Então, o que eu posso esperar aqui para o Camus Divino? Ele poderia ter mais aplicação de geladura no momento que algum inimigo for congelado, independente da fonte de congelamento, não somente do Divino, o inimigo ganharia uma geladura e assim aplicando mais dano no inimigo. Ou quando o inimigo descongelar, também aplica uma queimadura nesse inimigo. Outro detalhe também é que eu coloquei aqui que poderia, no caso, aplicar algum debuff no congelamento no Camus Divino. Então o inimigo está com um gelo divino, o dano causado dele aumenta em mais 30%, fortalecendo aí o aumento de DPS da sua equipe, ele sendo aí também um debuff. Ficaria bem interessante ele sendo um debuff, não apenas um controle, já que a maioria dos personagens de congelamento, né, eles trabalham com controle, exceto o Camus Apuri, que tem uma vibe aí de suporte, mas ainda debuff não tem. Então ele poderia ser o primeiro a aplicar essa instância de congelamento que nós temos ainda, e deve demorar até ser lançado uma história ou o DGEL ou o Yoga de aquário, né, já que o Camus Apuri aí tá fresquinho pra gente. Então esse aí foi o que eu coloquei aqui para o nosso Camus Divino, o que eu acho que ele poderá receber. A próxima unidade aqui seria o Albafka, o primeiro Lost Canvas lançado, e até hoje não temos nenhum CR de Lost Canvas, né, que tem aqui no game, então ele poderia ser também o primeiro CR do Lost Canvas. É difícil imaginar do que o Albafka poderia aplicar aí pra gente, mas eu pensei numa vibe defensiva de suporte, né, então ele enfraquece os inimigos lá com redução de cura e redução de dano com seu veneno aplicado, e no momento que iniciar uma rodada, iniciar uma rodada ou o Albafka atacar, dependente aí do momento que poderia ser, ele vai contabilizar nesse momento, né, final da rodada, início da rodada, ou o Albafka atacar, a quantidade de venenos que o inimigo tem. E dependendo dessa quantidade de venenos, você vai receber uma cura da formação inteira proporcional à quantidade de venenos, ou um shield proporcional à quantidade de veneno. Então seria mais ou menos aí essa vibe que eu pensei para o Albafka se tornando uma unidade aí bem chata, né, porque ele vai diminuir o dano da sua equipe e ainda dando maior sobrevivência para a sua formação, vai ser um personagem muito chato se ele vier com uma vibe defensiva dessa. Aí eu pensei que poderia ser nessa contagem de veneno, tá certo? Então, o próximo, a gente já pegou aqui um controle, né, o Camus Divino, temos aí também a vibe de um debuffer, para deixar o meta bem mais lento, né, esses dois próximos personagens, agora é para acelerar o PvP, né, deixar o PvP mais rapidinho aí, e no caso, o próximo, né, o terceiro mais antigo, S, vai ser um personagem que foi, assim, tenebroso no seu lançamento, que é o Sukiyo. Né, então era aqueles OPK, H-Sotuke de Energia, tum, vem sim. Isso pode acontecer, porém, indo na contramão, né, para quem já acompanha esses vídeos aqui de spoiler no CRs Futuro, eu ainda estou com a expectativa que o Sukiyo, ele vai ser um curandeiro, né, alguém que trabalha aí com proteção. Não gostaria que aumentasse o dano dele, porque o dano dele já é um dano bem acima da média, né, mesmo sendo um personagem aí mais antigo, mas no caso, o Sukiyo, eu pensei numa coisa bem simples. Todo o espelho gerado dele aplica na formação inteira. Onei, o que é o espelho? É o PV azul do Sukiyo, ele não recupera PV, né, e aí ele fica com aquele PV azul. Então, toda vez na rodada dele, level 5, ele recupera 20% de espelho, né, então ele vai aplicar esses 20% na sua formação inteira. Roubadinho, né, deu duplo turno para ele, 40% de espelho na formação inteira. Lembrando que o espelho é baseado no PV do Sukiyo, e ele é uma unidade que não é equipada com PV, então ele não vai dar 20% de PV para cada um, seria proporcional ao PV dele, né. Então, a Persephone ia ser um tiquinho assim, né, porque ela não tem muito PV. Agora, uma Luna que quase não tem PV, poderia ser, é, aumentar muito mais do que 20%, depende aí da forma que você equipou aí os cosmos, né. Mas seria isso, e além do mais, para deixar um pouquinho mais roubado, né, para a galera hypar mesmo esse personagem, que é muito caro, quando ele ativar também a passiva dele, que recupera 50% do PV dele em espelho, aplicaria 50% de espelho em todo mundo. Poderia tirar essa parte, eu acho que ficou bem roubada, mas eu gostaria que tivesse, porque é para deixar roubado, né. Então, seria isso, e para deixar menos roubado, é quando o Sukiyo perecer, todo o espelho é quebrado também em campo, então todo mundo perde aquela proteção, focando que o inimigo ataque aí o Sukiyo prioritariamente, e aí a gente tem aquela estratégia de esconder ele, usar um Shiryu divino, usar um Shun divino, né, para que ele fique recuperando esse espelho na sua formação inteira, e dificultando que o inimigo ataque, vai ser um dos poucos DPS que vai dar uma proteção aí para a sua formação. Isso aí eu achei bem da hora do Sukiyo, e está de acordo com a história dele, porque na história da armadura dele, ele cura os outros, não ele mesmo, né. Então, está faltando isso. O próximo é o mais hypado, galera, não tem condições. É o mais hypado, é o que todo mundo está querendo que chegue aqui no nosso game, é o que eu mais quero, com certeza, e só de eu falar que é o que eu mais quero, vocês já sabem, que é o Cardiak. O que esperar desse personagem, que é bem visto aí pela comunidade, que regaçou ali o Radamantes, só não venceu porque a gente sabe que ele estava lá, né, com seus últimos minutinhos, que se a luta prolongasse aí, ele teria regaçado lá o Radamantes. Mas, enfim, o que acontece? Obviamente, ele é uma unidade que trabalha com dois caminhos, então, ele vai ter dois buffs. Eu pensei no sangramento, bem simples, o sangramento, que é a build magma dele, ou ele estourasse o sangramento, porém ficaria muito genérico, parecendo o Shura Sapuri, parecendo o Doku Divino, então, isso aí é um pouquinho complicado, né, nele. Ou ele poderia estourar o sangramento, somente quando tivesse cinco sangramentos, pra não deixar tão roubado assim, mas aí ia deixar flopado também, então, aí já fica meio sem graça, então, se colocasse ele estourar o sangramento com custo um, seria muito roubado. Custo um no level cinco, né, pra quem não sabe, só fica custo um no level cinco. Mas ele ficaria bem roubadinho, bem roubadinho, ele ficaria tipo o Doku Divino mesmo, só que sem ser tanque, com aquela passiva, deveras interessante, quando ele falece, fica dando vários ataques nos inimigos. E outra coisa que eu pensei, ao invés dele estourar o sangramento, caso a T-Cente ache roubado demais pro meta, no caso, ele poderia muito bem, é porque assim, tipo, imagina, dois Doku Divino dando ataque em área, com dois ataques em área, do card e acabou, né, então, por isso que eu acho que isso não pode acontecer. Mas, enfim, no caso aqui, o que que acontece? Outra coisa que eu pensei, que ele aplicaria algum debuff adicional nos inimigos, com o sangramento, beleza? Bloqueio de cura por uma rodada, mais aumento de dano aplicado em inimigos, que estão com sangramento, mas aí já fica lembrando o Shur, ou diminui o dano do inimigo também, né, poderia ser esse, ou pensei em um sangramento mais focado, que seria em alvo único, ele junta todo o dano de sangramento em campo, e causa de dano no alvo principal, aí ficaria legal, ficaria bem hitkill, né, então, se todo mundo tem um, aí é meio tenso, né, porque um sangramento é muito flopado, a gente sabe que um sangramento é muito flopado, mas já tem vários inimigos com quatro, cinco sangramento, é hitkill, aí eu já gostaria dessa build magma aí, e a centelha, eu pensei bem simples também, ignora defesa, atravessou escudo, né, e atravessou, é, distribuição de dano, tipo o Shura de Capricórnio normal, teria mais ou menos, aquela vibe, né, não deixa tão roubado, porque afinal de contas, ele eliminou, ele vai dar outro hitkill, né, então, é complicado buffar essa habilidade aqui, tá certo, ou ele poderia dar, por rodada, um contra-ataque, né, no, no inimigo também, ou ele poderia dar uma assistência, no inimigo foi controlado, ele dá um ataque extra, com o multiplicador de dano pela metade, dessa habilidade aqui, por exemplo, para não dar hitkill, e caso ele der hitkill, ele não ganha manava rodada, né, então, alguma coisa mais limitada assim, mas ele poderia ser um suporte, de controle, já que ele era o, o parceiro do Dejel de Aquário, né, então, ele, batalhou várias vezes, ao lado do, do Dejel, congelando os inimigos, então, ele poderia ser um suporte, de controle, aí congelou, toma um ataque, tipo isso, tipo o Yoga Divino, porém, com dano, bem superior aí, lembrando que o Yoga Divino, é, o Yoga Divino, ele causa dano, ainda pode congelar com dano passivo, dele não, só seria o dano mesmo, e se fosse uma vibe de sangramento, poderia talvez estourar o sangramento, ou aplicar mais estelos de sangramento, no inimigo também, então, tem que gostar aí, dessa parte aí, de suporte, de controle, ainda mais que o controle, vai ficar bem forte, com o Camo Divino, que vai vir próximo ao Cardia, e ao Camo Sapuro, que está chegando aí, em novembro, também, tá certo? E para fechar, o último S, desse vídeo, também, é um conhecido do Cardia, Death Terus, o Desperado Death Terus, eu não pensei em outra coisa, além de corresponder, às expectativas não atendidas, da comunidade, que é a aplicação, de queimadura, né, o cara que vive no vulcão, e não aplica queimadura, então, eu pensei que, toda vez que for consumido, uma supernova no inimigo, vira um stack de queimadura, bem simples, para combar com o Cagarro, para combar com aquelas builds, que quer prolongar, aí, demais a luta, vai aumentar o DPS, do Death Terus, também, e motivar mais a galera, a usar o Death Terus, né, e vai combar, obviamente, com o Luny, também, deixando aquele tanto, de queimadura, então, eu lembraria o Cagarro, que não vigorou no meta, porém, o nosso Death Terus, tem um combinho, da outra dimensão, então, já vai ter, essa vantagem aí, você dá, um gerenciamento, de energia, dá, a outra dimensão, aí, no combinho de Odebaran, e aí, já usa o Death Terus, aplicando na sua explosão galáctica, e, socando queimadura, em todo mundo também, gostei, gostei, dessa vibe de Death Terus, não é nada, uau, mas, é uma coisa aí, bem pontual, que vai agregar, principalmente, no DPS, a médio prazo, né, porque, a curto prazo, queimadura, não, não é tão explorado assim, e, dá para tentar, algumas builds, bem alternativas, de Luny, e Cagarro, aí, também, né, até mesmo, o faraó, de todas essas jogadas, então, teria esse problema também, se ele tivesse alguma mecânica, de usar, a explosão, sem gastar energia, só que aí, ficaria muito roubado, então, por isso que eu acho que, ele já vai ficar interessante, só de aplicar essa queimadura, eu acho que não vai voltar, para o meta não, tá, desses todos, que eu falei aqui, dos efeitos, aplicados, o Death Terus, ele vai continuar no meta, do mesmo jeito que está, mas, acho que isso não motiva a galera, a jogar tanto com ele, eu acho que foi, o mais flopado, do que, eu citei, aqui, enfim, vamos para o último, aqui, que vai ser o nosso SSAX, mas antes, não esqueça, deixa aquela moral, seu like, sua inscrição, e se possível, compartilhar, então, eu tenho a dizer, que, no momento que lançar, o Death Terus, já vai ter, três SSAX, que serão, ultrapassados, como vocês já sabem, o Alone, hoje, ele é a unidade, mais antiga, sem o CR, para quem não sabe, pular o Alone, pela exclamação, de Athena, a exclamação, de Athena, veio depois, do Alone, então, o Alone, está bem antigo, também, depois, do Albáfrica, foi lançada, a Persephone, o Albáfrica, em janeiro, o Persephone, em fevereiro, e, depois, é porque, já teve alguns CRs, aí na frente, o Death Terus, foi, deixa eu ver aqui, teve o Sutiô, que mais, teve o Cardia, depois do Cardia, ainda foi lançado, mais uma unidade, SS-EX, que é a nossa deusa, então, veio aí o Cardia, depois a Sasha, e depois o Death Terus, então, esses três, aí, talvez, já chegue o CR deles, já em 2024, meses, eles continuaram, nessa vibe, de lançar, três CRs por ano, né, em janeiro, em abril, e em setembro, tá, esses são os três, mas, obviamente, o Alone, é o que está mais concorrido, para receber, então, só vou explanar aqui, inicialmente, do Alone, né, e deixa aí, a Sasha e a Persephone, para futuro vídeo, comentando, né, que eu devo fazer esse vídeo, novamente, lá para janeiro, assim que for revelado, aí, os próximos CRs, então, o Alone, o que que eu acho, que ele poderia receber aqui, ele poderia aplicar, uma terceira simbiose, passivamente, onde poderia, essa terceira simbiose, três de cor, diferente, e ele, no início da luta, mais ou menos, o Hades, tá, ele compartilha, muita coisa, com essa unidade, com a simbiose, diferenciada, como se fosse, o contrato mesmo, né, compartilha aí, a controlou, o Alone, controla essa unidade, que foi vinculada, aleatoriamente, eu acho que seria, a parte do dano, não tão roubado, igual, o nosso Hades aqui, que é 70%, depois pode ser 100%, com o contrato, é, ativo, né, então, poderia ser menos roubado, outra coisa, que eu pensei aqui, nele também, que vai deixar ele, mais roubado, mas, pegando essa mesma vibe, do contrato, os inimigos, com a simbiose, eles, tudo que acontecer, com o Alone, acontece com eles, aplicar o debuff no Alone, aplica debuffs nele, aplicou o controle no Alone, aplicou controles nele, ficou meio estranho, só se você usar o Yoga Divina, para ficar controlando o Alone, que aí vai controlar, duas unidades do inimigo também, mas aí você perde dois, você perdeu o Yoga Divina, e perdeu o Alone, enfim, então, tudo que aconteceu com o Alone, acontece com esses inimigos, que tem a simbiose também, vai causar lá, parte do dano, sei lá, pouca coisa, 25%, 30% de dano, que é causado no Alone, ele vai tancar, ou seja, vai tomar 70% de dano, e vai, eu acho que o Alone podia tancar não, só transferir o dano mesmo, porque ele gera shield, ele troca de vida, é um personagem muito perigoso, para deixar uma coisa tão roubada, mas eu chutarei, que ele vai ter alguma coisa, a ver com simbiose, e ele poderia estar, usando essa simbiose, como proteção também, então, e aí, esse aí, é o que eu acho do Alone, e agora eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham, que esses seis personagens, essas seis unidades, que tem maior chance, de receber CR, nos próximos três meses, vão oferecer aí, deixe aí nos comentários, que eu gostaria de ouvir, das suas criatividades, também, que aqui eu explanei um pouquinho da minha, que não estou muito inspirado assim, eu gostaria de saber aí também, quem não tem CR, qual seria o seu top 3, que você mais quer CR, aqui no game, deixe aí nos comentários, que eu gostaria de saber também, o meu, é o Card, é o Sukio, e também, vai ser aqui, dos que eu falei, Death Teres, eu sempre quero os mais flopadinhos, não que o Death Teres fosse flopado, mas a vibe DPS dele, não é explorada, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho